Tribunal Regional Eleitoral em Porto Velho cedia 40º encontro do Colégio de Corregedores Eleitorais do Brasil. Rondônia foi palco do 40º encontro dos Corregedores Eleitorais do Brasil e teve como um dos focos principais a reforma eleitoral. A reforma política é extremamente necessária para que o país realmente possa voltar aos trilhos e voltar a desenvolver e voltar a essa nação. Essa é uma nação vivida de maneira harmônica por todos nós. Então, o espectro democrático que vivemos, o chamado Estado Democrático de Direito que hoje vivemos e que foi tão conquistado e alcançado ao longo de nossa rica história, ele precisa de harmonia, de equilíbrio. Daí, inúmeros temas relacionados à reforma política são fundamentais para o fortalecimento da sociedade e da cidadania e dos cidadãos que aqui vivem no nosso Brasil. Para o desembargador Walter Waltenberg Silva Jr. do TRE de Rondônia e para o presidente nacional do Colégio de Corregedores Desembargadores, Carlos Eduardo Pandim, o evento é o momento de se discutir as melhorias do sistema eleitoral do país. O Colégio de Corregedores se reúne periodicamente, normalmente a cada 3, 4 meses, para discutir as questões que são relevantes para a justiça eleitoral. Nós buscamos caminhos para auxiliar na reforma política que está em andamento nesse momento e buscamos também tornar cada vez mais eficiente a justiça eleitoral. A corredoria é responsável pelo acompanhamento do trabalho de magistrados em todo o país e é preciso que nós possamos entregar uma justiça eleitoral cada vez mais célere e cada vez mais pronta. Temos que trabalhar de uma maneira mais eficiente os dados, as nossas comunicações e nós procuramos então nesses encontros tirarmos direções e contribuições individuais a fim de que esses serviços possam ser melhores, possam continuar eficientes e possam continuar do agrado e com a aprovação do cidadão. A agilidade nos serviços prestados pela justiça eleitoral em todo o país foi outro tema abordado durante o encontro. Para o Estado é de suma importância porque traz o Estado de Rondônia ao protagonismo na discussão das corredorias eleitorais. E por isso o desembargador Walter Waltenberg e toda a equipe da corredoria do TRE Rondônia está de parabéns porque a gente sabe que não é fácil trazer um evento dessa magnitude para o Estado de Rondônia, mas sobretudo pela competência do desembargador, da sua equipe, estão podendo discutir questões atuais da justiça eleitoral em todo o Brasil e certamente o que for discutido aqui vai ser aplicado pelos corredores eleitorais ano que vem no ano de eleições gerais. Olha, há um ano das eleições praticamente, um evento dessa magnitude, trazendo gente do Brasil inteiro, olha, isso só serve para aperfeiçoar o nosso processo eleitoral. E a corredoria de equipe do Rondônia, que o Dr. Walter Waltenberg tenha, vai ter um da mais alta importância. Parabéns, o nosso TRE é modelo para o Brasil inteiro, viu?